Atualmente, o mundo enfrenta uma grave crise climática, que causa tantos problemas como a subida no nível das aves do mar, elevada a fasquia no degeu nos polos norte-sul, extremos períodos de seca severa, como por exemplo em África, e infindável extensão das espécies animais, entre outros. Acredito que, se continuarmos a causar os tragos, não teremos planeta para sobreviver, pelo que temos de tomar medidas urgentes e todos colaborarmos para mudar o mundo. Em primeiro lugar, vemos terminar as guerras, uma vez que elas insuflam a morte de milhões de pessoas e destroem os habitais de inúmeras espécies de animais e vegetais. Sabemos que o uso de armas, mísseis e bombas nucleares provoca incêndios e destruição que alteram o equilíbrio do nosso planeta. Então é urgente chegar a corso de paz no mundo. Em segundo lugar, temos de apostar nas energias renovadas, não poluentes e na substituição do petróleo e seus derivados do nosso dia a dia. Por exemplo, podemos começar a corretar com brinquedos de madeira em vez dos que são fabricados com plástico. Em suma, não custa nada fazermos um esforço pela nossa vida. Não podemos deixar esta situação incontornável de lado. Temos que ativar este presente para todo o tempo. Nós todos colaborar e ajudar o mundo, porque graças a eles temos uma vida. Conexão. 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 PESENSE já.